No ano de celebração dos 75 anos da Declaração Universal, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa junta-se ao desafio da Organização das Nações Unidas para que se registre esta efeméride, assinalando que as palavras inscritas na Declaração devem conservar toda a sua força e urgência, sobretudo quando, em todo o mundo, todos os dias, seres humanos continuam a ver os seus direitos fundamentais desrespeitados e as suas liberdades violadas. Em alguns casos, em nome de valores ideais que procuram relativizar ou anular conquistas e avanços que considerávamos garantidos há poucos anos, é a própria pertinência, a universalidade e a interdependência dos direitos humanos que têm sido questionadas. Apesar dos progressos inegáveis num conjunto variedíssimo de matérias, como se atesta pelo balanço dos ODS, a proteção plena dos direitos humanos continua a ser um objetivo longínquo a alcançar por forma a atingir o que se encontra definido como padrão internacional. A Cplp, dentro da sua esfera de atuação, continua a lutar pelos ideais que alicerçaram a sua fundação e nos quais os direitos humanos estão claramente inscritos. Observamos com satisfação que a Cplp se tornou um espaço livre da pena de morte, exemplo que queremos partilhar internacionalmente, encorajando a que mais países se juntem na abolição completa desta prática nofasta. A Cplp tem procurado colaborar com o Sistema das Nações Unidas no que se refere ao fortalecimento institucional e à capacitação dos seus Estados-membros na área da defesa e da promoção dos direitos humanos. Colaboramos com o Alto Comissariado em sessões de capacitação para melhoria do repórter aos mecanismos dos tratados de direitos humanos, incluindo a revisão periódica universal. No seguimento destas ações, a Cplp decidiu criar uma rede de direitos humanos que visa aprofundar esta temática e que, em breve, será estruturada, esperando contar com o apoio do Alto Comissariado na sua operacionalização. É por acreditarmos que juntos podemos fazer a diferença, que defendemos o reforço da cooperação multilateral e multisectorial e a solidariedade intracomunitária como forma de incrementar o progresso das nossas sociedades rumo ao desenvolvimento sustentável. Estamos conscientes que, em todos os domínios, a Cplp terá de continuar a apostar de forma empenhada e comprometida num esforço de capacitação institucional e valorização do seu potencial humano, estabelecendo instrumentos para incrementar a todos os níveis de desenvolvimento humano. É necessário, mais do que nunca, alimentar a esperança e manter viva a mobilização em prol de um mundo mais justo e igualitário. Ao seu nível, a Cplp continuará a trabalhar como parceiro empenhado na construção desse mundo.